Imagens de uma câmera de segurança registraram o exato momento de um tiroteio em um bar na cidade de Nazareno, durante a tarde do último domingo 28. Seis pessoas ficaram feridas e um homem foi feito refém pelos criminosos. É possível ver pelas imagens que muitas pessoas correm no momento que escutam os tiros, pulando muros e se escondendo para não serem atingidas pelas balas. De acordo com a polícia militar, algum tempo depois dos disparos no bar, os militares receberam a informação de que um morador de uma fazenda havia sido feito refém pelos suspeitos. Mas logo o homem foi liberado e os criminosos fugiram em outro veículo. Já na tarde desta quarta-feira primeiro, após intenso rastreamento, a polícia militar prendeu o homem suspeito pelos tiros e que aparece nas imagens. O suspeito e uma mulher que estava com ele foram detidos na zona rural de Itutinga. O capitão da polícia militar, Luiz Fernando dos Reis, falou sobre a operação. Fomos até o local, né? Quatro policiais, de maneira que lá deparamos com ele e uma mulher. Cada um com uma arma de fogo em punho. Tentaram evadir, correram pela mata, conseguimos segurar primeiro a mulher. O cidadão ainda conseguiu se embriar no matagal. Fizemos o cerco com muito esforço, conseguimos prendê-lo. Observamos que se tratava de um revólver Eucalipto 38 e um revólver Eucalipto 32 que foram apreendidos. Também observamos que pelas filmagens de domingo, a grande probabilidade de realmente o cidadão preso com as armas, com uma arma de fogo, ele seria o autor de disparos, dos disparos que atingiram as pessoas no barco. E domingo em Nazaré. E domingo em Nazaré.